Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bem, eu estou hoje fazendo dois vídeos consecutivos. O vídeo anterior eu fiz aí a conclusão da minha experiência de como envelhecer um isque-singomote num barril de carvalho. Convido vocês para olharem o resultado, ficou bem interessante, diga-se de passagem muito satisfatória, gostei bastante. E aí resolvi fazer este vídeo nesse mesmo dia. Por quê? Na verdade o barril de carvalho ficou vazio, alguns amigos meus falaram que eu teria que preencher o barril com uma cachaça, porque o barril se ele ficar seco, se ele ficar vazio, ele poderia se estragar, obviamente o líquido no interior e que mantém a vedação do barril de carvalho. E eu confesso a vocês meus amigos que eu não gosto muito de cachaça, apesar de já ter tomado essa bebida e algumas são espetaculares, mas não é muito o meu gosto. Eu gosto mesmo dos meus uísques single malt, vocês que me acompanham sabem disso muito bem. E esse barril é um barril muito bem feito, é um barril muito caprichado, que já foi temperado com vinho do Porto Rubi. Eu deixei aqui o uísque single malt hard bag durante 10 anos, durante 30 dias, fazendo a sua maturação, um barril novo, então ele está apto a continuar aí com o processo de maturação de uma outra bebida. E aí, qual que é a minha ideia? Ao invés de eu colocar alguma cachaça ou aguardente aqui no barril, eu resolvi escolher um uísque escocês mundialmente conhecido, na verdade é um blended scotch uísque, que é o Red Label. Então eu comprei aqui o Red Label, vocês conhecem aí muito, é a bebida mais vendida aí no mundo. As duas caixinhas que eu vou tirá-las de cena, para não ocupar o lugar. E eu queria aproveitar esse vídeo para tecer alguns comentários acerca aí dessa famosa bebida, o Red Label. Bom, é um uísque escocês, na verdade é um blended scotch uísque. Lembrando para vocês que o blended é uma mistura, né? Então aqui dentro dessa garrafa, eu tenho aproximadamente aí uns 40 tipos de uísques diferentes. Aqui eu tenho uísques de malte, single maltes, e também uísques de outros grãos, trigo, milho, centeio, cevada não maltada. Um bom blended para ser concebido, geralmente tem um percentual aproximado de 40% de single maltes e o restante são uísques de outros grãos. Eu acho, né, e vou afirmar para vocês, que este Red Label, ele apresenta um percentual bem menor de single maltes, viu meus amigos? Eu acredito algo em tono aí nos 30% de uísques single maltes e depois nós temos aí os uísques de outros grãos. Essa garrafa é uma garrafa aí de um litro, um percentual alcoólico de apenas 40%. Então é claro que após um período de maturação, que eu não sei quanto tempo eu vou deixar aqui, mas o percentual alcoólico vai diminuir e eu poderia afirmar para vocês que nem o uísque seria considerado. Na verdade, um uísque escocesa, ele tem que ter um percentual alcoólico ou ABV de no mínimo 40%. Então, após o processo de maturação, este ABV reduz, então eu devo ter uma bebida alcoólica, mas na verdade, talvez eu poderia afirmar que não seria o uísque depois de aferir o percentual alcoólico, com certeza seria inferior a 40%. O Red Label, vamos dizer assim, da John Walker, que produz este uísque single malte, é da linha da Diageu, é o, vamos dizer assim, o cartão de entrada da linha dos rótulos, o rótulo vermelho, é o mais simplório. Então, este uísque é um uísque que é a carta de visita, é o cartão de visita da John Walker, é uma bebida mundialmente conhecida e vocês sabem que a John Walker pertence à Diageu, que produz uísques em larga escala. Então, é difícil se manter um padrão de qualidade. E o Red Label é uma bebida que ela é feita justamente sabendo que o consumo é para se fazer drinks, é para se fazer algum tipo de mistura, não é um uísque para você degustar, para você apreciar conforme outros uísques que eu tenho aí no canal. Esse Red Label, meus amigos, esse Blended Scott Whisky, tem uma cor, é bem acobreada, isso é um indício muito claro que foi utilizado aqui sem muito corante de caramelo, para homogeneização da mistura. Nós temos aqui um uísque Nass, ele não dá claridade, você pode olhar aqui no rótulo da garrafa, do Red Label, que não existe aqui nenhuma indicação de idade. Então, este uísque, meus amigos, é um uísque Nass. É um equívoco afirmar que este uísque aqui é de 8 anos, isso é uma inverdade. Por ser um uísque escocês, obedecendo as leis escocês, eu posso afirmar que nessa mistura desse Blended, o uísque mais novo que está aqui dentro é de 3 anos, o mais novo. Pode ser que exista, sim, uísques mais velhos, uísques aí de 4, no máximo 5 anos. Lembrando que é uma bebida que ela é fabricada em grande escala e, obviamente, não tem uma boa qualidade. Eu queria fazer um pequeno lembrete aqui para vocês, uma revisão, por assim dizer, que 60, 70% do gosto do uísque provém da qualidade do barril que é utilizado no processo do seu envelhecimento. Então, eu afirmo para vocês que esses barris são barris que não são de boa qualidade. Para se produzir o Red Label em larga escala, para se vender no mundo inteiro em uma demanda muito grande, não tem tempo de se escolher barris de qualidade. Então, se escolhem lá barris que já foram usados por 3, 4, 5 vezes ou mais. São barris que nós chamamos de refil. E alguns barris, a John Walker, a Diageo, faz a sua revisão, o seu conserto. Então, são barris recalchutados, não são barris de qualidade. E essa bebida é realmente uma bebida para ser utilizada para se fazer drinks, para se fazer misturas. A John Walker deixa isso bem claro. O Red Label é um blender de Scott Whisky Standard e é utilizado mais para drink, não é para se beber puro. Até se aconselha aí misturar Coca-Cola, energético. O pessoal da balada gosta muito dessa bebida. Dito isso, eu vou tentar, neste meu segundo experimento, tentar melhorar um pouco a qualidade dessa bebida. Então, o objetivo é usar este meu barril de carvalho branco americano, que já envelheceu o vinho do Porto Rubi, que eu já deixei aqui 30 dias, um excelente single malt, que é o Hard Bag 10 anos. E vou aqui colocar agora o Red Label, que é uma bebida de qualidade inferior, para ver se eu consigo dar uma melhorada no Red Label. Quem sabe até fazer uma degustação desse blender de Scott Whisky. Então, eu selecionei aqui um funil, vamos abrir aqui o nosso Red Label, está aqui o LAC, vamos ver se a gente consegue preencher isso aqui rapidamente. Ele tem esse bifidosador, então realmente é um procedimento um pouco mais lento. E o objetivo desse segundo experimento, meus amigos, é eu tentar arredondar o Red Label. Fazer com que este whisky aumente um pouquinho aí da sua qualidade. Provavelmente, para que isso ocorra, eu tenho que deixar essa bebida aqui no interior do barril, ao menos um período aí de no mínimo 3 meses, tá? Eu acredito que com menos disso a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. Tem muito corante, né? Corante de caramelo, conhecido como R-150A. É um whisky muito utilizado aí nas baladas. A juventude, de um modo geral, consome muito aí misturado com energético. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode fazer mal à sua saúde. E a gente vai tentar arredondar esse Red Label, que é um whisky, né? Que não tem condição de ser degustado naturalmente, puro. Conforme eu mencionei, é um whisky para se fazer aí uma mistura, um drink. E eu vou usar ele aqui como experimento. Bom, meus amigos, eu queria apenas mostrar isso para vocês. Eu vou adicionar o segundo litro aqui no barril, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou deixar para fazer isso aí depois. Já vou até abrir aqui, ó. Eu vou colocá-lo aqui. Mas eu vou encerrar para que não fique muito cansativo. Oportunamente, eu não sei quando, talvez aqui uns dois meses ou três meses, eu volto, né? E vou tentar fazer uma degustação do Red Label após ter maturado no meu barril de carvalho nesse período de dois, três meses. Ou talvez até eu deixo mais um pouco. Aí vamos ver o que vai acontecer. Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro. Easy Lancer. Sim. Business peาน. Dá para a próxima. Obrigado.